Música Queria estar lá, eu queria estar lá, imagina aí Gente, um brinde, olha aí, olha aí um brinde Um brinde ao amor e as futuras promoções que virão por aí Um brinde Viva Os estucas no filme, citei, os estucas, o avião que desce, deixa a bomba e sobe Essa eu conheço Música To the blue skies and the dark clouds far away So we will please say hello to the folks that I know Tell them I won't belong Be happy to know that as you saw me know I was saying Do it! Vamos ver o filme! Vamos ver o filme! Vamos, 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 vamos! Espera aqui, espera! Fica quiet um pouquinho! Vamos, hein! Fica quiet um pouquinho! Vamos lá! Fui! Para e ela... Mata! Fala como quem, rapaz! Fala, droga! Fita, pula! Arrepenta, pula! Fita, pula! Acabou com tudo, cara! Olha lá! Olha lá! Olha lá o que eu falei! Olha que delicioso! Olha lá! Se fondeu! Está tudo fodido! Olha lá! Está tudo morto! Olha lá! Olha!